E leve a sua mente, mantendo paz e equilíbrio Mantenha o amor e a amizade em outro nível Muita fé em Deus, que a caminhada é difícil Entre erros e precipícios, a vida é cruel e ocorre risco Jovem negro da ZN resistindo pra poder se manter vivo Se os cana me olhar eu dou uma volta e passo batido Vai ser difícil eles acreditarem nisso Bom, bom dia, meu nome é Marton Luiz Sou estudante, cantor, rapper Residente da Zona Norte, Acari Eu tenho muitas coisas pra falar Assim como a minha resistência Que eu acabei de recitar aqui num verso de uma música minha Nós negros que viemos da Zona Norte, da comunidade A gente tem que lutar pela nossa paz e pelo nosso meio interior dentro de nós mesmos E nos manter de pé E eu acho que a minha luta como jovem negro Pra poder se manter vivo Vai muito além de ser chacota dos policiais De ser parado e de ser também até posicionado com um olhar agressivo Com um olhar não tão agressivo ou tão um pouco superior Mas eu sigo em frente, eu sigo na luta Já passei por tantas coisas na minha vida que eu nem me lembro mais Já como vocês estão vendo aqui em frente a esse local Essa estação da Cali, Fazenda Botafogo Feita já há alguns anos atrás Onde eu já passo aqui diversas vezes pra ir pros meus locais Pra minha escola Pra fazer as minhas correrias Pra fazer os meus trabalhos E eu acredito que essa estrutura Um dia que você está vendo aqui Pode ser mudada Ou também pode ser até um pouco Até um pouco Influenciada E até um pouco estruturada melhor ainda Porque isso aqui que nos foram dados ainda é pouco Eu acho que a gente tem muito ainda pra oferecer E os governantes O Estado tem muito o que olhar aqui Pra esse outro lado da cidade E eu venho com a única missão De transmitir De propagar De prosseguir Que a luta do jovem negro vivo ainda continua de pé E a gente está aqui pra poder manter essa bandeira de pé Eu sou Martão Luiz Eu fecho com o Freixo Eu acredito no Freixo Porque eu acredito na mudança do Estado do Rio de Janeiro E assim como eu acredito na mudança do meu bairro O que eu acredito na mudança do nosso banheiro É Flow I・ you・ you・ y- y・ y- 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 you Eu acredito no suffete